Música Música Eu não nasci, Nilce Eu nasci pra ficar atrás das câmeras Eu não sei, eu tô tão tranquila Sabe, eu tenho tanta certeza Eu dei esse casamento E eu amo tanto o Zeca Que eu sei que é pra sempre E eu tô muito feliz Eu sei que eu tô fazendo a coisa certa Eu tô bem feliz mesmo And honey, let me sing you a song And listen to my words as they come out wrong But don't run away, run away this time And honey, let me look in your eyes Or they burn like fire But don't look away, look away this time Don't look away, look away this time Don't look away, look away this time E aí E aí O que é isso?